Oi gente, tudo bem com vocês? Como eu tinha dito, outro vídeo na mesma semana. Agora vai gente, agora vai! Hoje vai ser o tour pela penteadeira, que todo mundo me pediu, isso todo mundo pediu mesmo, é verdade, tem vários comentários e hoje sai. Eu ia fazer um vídeo organizando a penteadeira e fazendo o tour, tudo junto, mas gente, eu fui ver minha penteadeira, desorganização era apelido, demorei umas 3 horas pra organizar. Eu até comecei a gravar o vídeo organizando e falei, porque como é que eu vou editar um troço desse, gente? Não consigo, não sou tão inteligente, não. Ah, e agora eu vou fazer um tour, então, bem detalhadinho, mostrando todos os meus produtos, todas as minhas maquiagens, o que eu acho de cada maquiagem, e é isso, gente. Espero muito que vocês gostem. Pode deixar a sugestão de vídeo nos comentários, eu tô sempre lendo, porque eu sou bem sem criatividade pra ter ideia de vídeo, e minha boca tá machada porque eu enviei de passar um batom. Não gostei, não gosto de batom em mim, gente, eu me sinto muito esquisita de batom, vocês vão ver, eu tenho batom, eu usava bastante quando eu trabalhava no banco, mas hoje em dia, gente, eu passo, me sinto tão esquisita, tão esquisita. Mas enfim, bora lá pro tour. Aqui, a minha penteadeira é aquele modelo que eu mostrei no meu vídeo anterior, aqui tem um espelho, ele é bem grandão, e ele tá meio sujo, gente, mas se eu fosse arrumar tudo, 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 não ia dar tempo de gravar o vídeo hoje. Aqui em cima, eu tenho esse fixador de maquiagem da Ruby Rose, e esse aqui também da Ruby Rose. Esse aqui, gente, quando você mexe, ele fica uns glitterzinhos, eu não sei, eu uso bastante no verão, mas como tá verão, eu uso. E esse aqui, ele é seco, não deixa a pele molhada, eu acho bom. Aqui estão meus pincelzinhos, gente, eu tenho um jogo da Macrylan, que eu comprei no Mercado Livre, eu não, né, eu nem trabalhava na época, eu tinha uns 14 anos, meu pai comprou pra mim. E é esse que eu uso, gente, eu vou comprando pincel, assim, solto, mas é bem aleatório, ó. Mas marca aleatória, então eu não posso falar qual é bom, qual é ruim. Tem esse Body Splash, que ele é bem doce, pra quem gosta é ótimo. O Mineral 89, da Vichy, que eu comprei na época, gente, época, não foi na Sephora. Falei no outro vídeo que era na Sephora, ó, doida. Tem minha esponjinha, que tá suja, já que eu me maquiei pro vídeo. Tem esse porta-esponjinha, que eu comprei em lojinha de japonês. Porta-godão, álcool, meu demaquinante, que eu usei, tá assim, porque eu usei pra tirar o batom, que eu odiei. Aqui tá esse espelho, que dá zoom, e meu óculos. Aqui eu mostrei que era mais bijuteria, e algumas pratas que eu uso, e aqui meu brinquinho favorito. Na primeira gaveta, eu deixei coisas de... Ai, gente, eu bati o pé aqui esse barulho. Coisas de preparação de pele, por exemplo, base, corretivo, essas coisas. Vou começar daqui. E vamos começar por aqui. Aqui estão os meus batons. Esses dois são os meus favoritos. Esse aqui é a cor Samara, se eu não me engano. É isso mesmo, é a cor Samara, da Bruna Tavares. E esse aqui, deixa eu ver se ele tem a cor... Razor Nude, eu acho, gente, não sei falar não. É da Mari Maria. Esses são meus favoritos. E a minha sombra favorita da vida, essa aqui da Mari Saad. Gente, que negócio bom. Eu amo isso aqui. Ai, tem um batom que eu ganhei de brinde, da quem disse perenice, mas eu não uso muito. Ai, esse batom, gente, ele é ótimo pra quando você quer um vermelhão, vermelhão. É a cor Bruna, também da Bruna Tavares. Gente, eu tenho esses batons assim, mas eu não uso não, viu? Muito difícil usar batom. Você me vê batom, de batom, alguma coisa deu errado na minha vida. Aqui eu tenho minhas duas colas de cílios, a preta e a branca. Esse delineador, ele é ótimo, mas ele tá quase seco, da Dylos, é o Cat. E esse aqui da Ruby Rose, gente, me impressionei com isso aqui. Muito bom mesmo. E aqui é só. Aqui meus negócios da sobrancelha. Gente, eu uso isso aqui como fixador. É um primer pra olhos. E tá até aqui a loja que eu comprei, que é lá na Paulista. Meu negócio de preencher a sobrancelha, como vocês podem ver, eu só uso essa cor. E uma pastinha, que eu quero deixar no lugar, mas a minha pastinha tá seca, gente. Se você tiver dica de como deixar mole, tá até pensando em pingar alguma coisa. Aqui tá um blush, que eu não uso. Eu vou comprar um blush. Esse aqui eu não gostei. Tenho esse, eu não sei se é, acho que é pigmento da Vult. Muito bonitinho, gosto muito. Aqui tá o primer que eu mais uso, que é o BT Blur, da Bruna Tavares também, gente. Nossa, viciada. O pó que eu mais uso, que é o da Boca Rosa, cor 1. E aqui tá as minhas bases. A base que eu mais uso sempre, essa aqui. Quando acabar, eu não vou comprar ela de novo, gente. Eu não tô mais na vibe de... Bruna. De tanto fala Bruna Tavares. Não tô mais na vibe de base muito pesada. E ela é pesada. Ela é bem mate. Eu quero uma base glow. Essa aqui eu não gosto. Acho que ela me dá um pouco de espinha e ela é bem seca. Isso aqui não tá da minha cor. E essa aqui eu mal uso. Corretivo, eu sempre uso o salmão por baixo, o da Tracta. E essa aqui, o normal. Sem ser... Ele não tem cor, gente. Não, ele tem cor sim. Ele é... Só tá falando que é médio. Agora eu não sei. É, só fala médio. E esse aqui por cima. Aí aqui é uma basezinha também. Esse corretivo que ficou amarelo pra mim. Gente, não abre mais que isso não. Aqui tem lápis. Tem coisa que eu não uso muito, gente. Gente, ó. Ai, nem sai. Tem uma sombrinha aqui, sombra iluminadora. Tem cola de cílios velha, apontador de lápis. Tem uma sombra solta. Isso aqui eu deixo aqui atrás. Não dá pra pegar porque eu não uso mesmo. Nessa gaveta do meio. Eu deixei paleta de sombra. Não uso muita sombra, gente. Muito difícil. Então eu só tenho essa aqui. E essa de baixo da Avon. Assim, paleta grande mesmo. Tem essa aqui pequenininha que tá aqui que eu tenho dó de dar. Um Curvex. Um potinho vazio. Meus cílios. Que eu só tenho esses três modelos. Uma caixinha aqui que eu achei bonitinha. Que meu pai me deu. Aqui eu tenho um gloss. Que ele é muito grande. Tá quebrado, gente. Nem sei como eu vou usar. Acho que eu vou ter que jogar fora isso aqui. Um primer. Da Natura Una. E rímel. A maioria tá seco. Os únicos que estão funcionando são esses três daqui. Aqui tem uma paleta de contorno. Aqui é sombra também. Aqui é iluminador. Esse aqui é da Ruby Rose. Um pozinho da Vult. Um iluminador da Natura. Esse iluminador aqui da Ruby Rose que eu comprei. Só que ele é... Aqui não tá aparecendo. Tá aparecendo dourado. Mas ele é bem rosado. Então eu uso às vezes como blush. E esse pó que eu não uso. Aqui estão todos os meus gloss. Coisa de hidratar a boca. Lip tint. Essas coisas. E aqui esponjinha. E aqui, gente, eu uso pra pôr base. Por isso que tá suja assim. É aquelas divisórias. E aqui as esponjinhas. Gente, essa esponjinha aqui é muito boa. Muito boa mesmo. Nessa gaveta aqui. Não tem muito o que mostrar não, gente. Aqui tem um Dermashem que eu comprei no uso. Aqui tem uma case de óculos. Aqui eu guardo pinça. Aqui eu guardo remédio. Quando eu preciso pôr numa bolsa eu vou ficar mais tempo fora. Só pego isso aqui e fio eletro. Relógios. Foto 3x4. Óculos. E negócio de tirar a espinha. E aqui do lado fica esse tripézinho que eu tô gravando. Aí ele fica aqui do lado. Nessa gaveta de baixo eu falo que é a gaveta do Skin Care. Aqui tem amostrinhas que eu ganhei. Tem desodorante. Tem protetor solar. Tem uns ácido. Tem... Esse aqui é o Café N Solution. Niacinamida. Coisa pra pé. Tem de tudo um pouco aí. Tem até água oxigenada. Nem sabia que tinha isso aí. Tem esse negócio que a minha mãe tava usando. Ela parou. Passou o restinho. Aí eu uso à noite às vezes. Quando eu tô com espinha. Lencinho de maquilante. Argila. Argila. E aqui atrás também é argila. Usei o pote de novo. É... Tônico. Esse aqui é o negócio... Eu não sei o nome disso aqui. Triacnel, eu acho. Não sei como é que fala. Aqui tem um negócio de hidratar a cutícula. A gente tira a pelo. Isso aqui é band-aid. É cotonete. Negócio de secar espinha. Bepantris. Herbíssimo, que eu gosto muito. Minancora, que eu comprei no uso. E hidratante pro rosto. Gente, a próxima, galera, é uma zona. Uma zona. Que, pelo amor de Deus, não é, meu amor? Que tá organizada ainda, gente. Imagina desorganizada, né? Aqui, algodão. Coisa de cabelo, pente. Negocinho que põe pra maquiar e não sujar o cabelo. A escovinha que eu uso pra pentear. Tesoura, que sim, eu corto meu cabelo em casa. Scrunch, né? Não sei como é que fala. Ah, tem uma esponjinha, ó. Ai, gente, eu tô mostrando mais meu pé do que tu. É uma esponjinha aqui, da Mari Saad. Ali atrás é algodão. Negocinho de lavar o rosto, porque eu... Ai, bate o braço. Como ele foi pra lá. Negocinho de lavar o rosto, porque eu não uso. Aqui é de tudo um pouco, gente. Tem isso aqui, ó. Tem coisa que eu acho que vai ter uma utilidade. Eu guardo. Um bob. Aqui é coisa da minha penteadeira que eu quebrei. Isso aqui é da minha ring light. Aqui é tudo de cabelo. E aqui atrás, pode escolher onde. Gente, aqui é uma zona, né? Pelo amor de Deus. E a última gaveta. Coisa pra cabelo, gente. Aqui tem um babyliss. Esse aqui eu ganhei faz muito tempo. Eu não... Foi minha tia que me deu. Acho que eu tinha uns 13 anos. Ele é bem fininho. Aqui tava a chapinha que eu tava usando. Aquela que eu mostrei no último vídeo. Queria ver, eu ganhei na cara e comprei outra. Comprei essa aqui, que é a... MQ. Eu acho que é a MQ Titanium. Muito boa, gente. Muito boa. Esse aqui que é o meu desodorante. Que eu uso às vezes. Eu uso sempre aqui uma necessaire. Fácil pra me pegar as coisas e sair rápido. Quando eu quero pegar maquiagem, eu pego ela. Fio as maquiagens e põe na bolsa. E o meu babyliss. Aqui, gente. Eu não sei a marca dele, não. Mas ele é de 32 milímetros. E é isso. E esse foi o vídeo, gente. Eu tentei gravar mais rápido. Porque eu percebi que vocês não gostam de vídeos extremamente longos. Então, não vou ficar gravando vídeo longo se ninguém quer assistir vídeo longo, né? Mas se vocês quiserem vídeo mais longuinhos, eu vou fazer vlog. Que aí é pra quem prefere. E assim vai, gente. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam no canal. E podem deixar a sugestão, como eu vi a dito no começo do vídeo. E é isso, gente. Um beijo.